Eu acho que a pandemia foi um momento muito importante, porque as pessoas estavam em casa, na bad, e essas blogueiras muito ricas criavam raiva nas pessoas, porque, por exemplo, a gente estava em casa na merda, todo mundo sem grana, estava todo mundo ferrado de grana, e a gente estava vendo algumas poucas pessoas podendo viajar, podendo ir para casa de praia, fazer festa, a gente viu acontecimentos de festa durante a pandemia, de algumas polêmicas, e eu acho que muitos de nós percebemos, não, isso não é a minha vida, isso não conversa tanto comigo, então foi uma virada de chave muito grande, e o saquinho cresceu bastante durante a pandemia, sabe, eu acho que várias páginas de meme, acho que a internet em geral, né, cresceu muito, né, acho que todo mundo ganhou muito seguidor, porque todo mundo estava enfurnado em casa, no celular, mas sim, eu acho que com certeza. Foi uma virada de chave, né. E como é que está sendo essa adaptação meme, que sempre foi uma coisa tão estática, como é que está sendo essa adaptação para essa questão de vídeo, que o TikTok está puxando muito, que o Instagram está valorizando cada vez mais o Reels, vocês estão precisando dar essa reinventada, é um movimento fácil para vocês, ou está sendo um pouquinho de quebração de cabeça? É, quebração de cabeça total, porque como você falou, né, era bem estático o meme, sempre bem estático, e agora a gente está fazendo um exercício de criar em vídeo, então, por exemplo, no Instagram a gente está fazendo bastante repost de vídeo, porque toda página de meme, não toda, né, mas a maioria vive de dois tipos de conteúdo, quando eu quero repost, né, reposto acreditado, vamos acreditar, e o conteúdo original, né, o saquinho tem o dia-a-dia, né, essa coisa mais, o grosso é repost e tem as postagens originais, que a gente tem reunião de brainstorming para fazer isso. algumas poucas páginas conseguem manter um conteúdo exclusivamente original, por exemplo, a Gringo Dictionary, é muita postagem original. Muita. Então... Eu acho que a St. Holtz é também, não é? Ou não? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Todo post é... Mas eles não postam diariamente, né? É, tem isso. Essa é a diferença. É, tem isso. E daí, nessas postagens originais, a gente está tendo dificuldade de se adaptar mesmo, sabe? Foram anos fazendo meme estático, e daí para entrar nisso é complicado entender o punch do TikTok, que é diferente, né? A gente tem conseguido dominar o vídeo no Instagram melhor do que no TikTok, então... É que no TikTok a gente compete... Porque assim, eu acho que no Instagram é isso. Tem lá as gatas pagando de bonita e etc. E tem também a questão, tipo, desse aliviozinho do meme. Eu acho que no TikTok, como é entretenimento, quase que tipo 100% dos conteúdos, você compete com muito mais gente do que no Instagram, tecnicamente, né? Sim, com certeza. E daí, sendo uma página de meme, né? A gente não tem um rosto. E aí, eu acho que isso é um desafio para toda a página de meme, sabe? Como a gente personifica, como a gente tem uma linguagem, como a gente faz com que as pessoas olhem aquilo e pensam, não, isso é saquinho, sem ter necessariamente um rosto ou saquinho aparecendo em toda a postagem. O saquinho não aparece tanto, né? Aparece mais em publi. O saquinho físico. Adoro. Então, é isso. Eu acho que a Melted, por exemplo, está fazendo um ótimo trabalho nisso. Eles conseguiram muito bem se adaptar ao TikTok. Sim. E a gente está no caminho. E aí E aí E aí E aí